A química está por todo lado. Além do que estudamos em salas de aula, a oitava edição do Química em Ação busca dinamizar o aprendizado dentro dos laboratórios da Unicamp. Durante o mês de julho, os participantes vindos de escolas públicas vão criar cosméticos, sorvete e até mesmo ter um gostinho da gastronomia molecular. O Química em Ação é um evento que promove a integração de estudantes, de professores, de escolas. Esse ano a gente está na oitava edição para estudantes e a gente está recebendo cerca de 80 estudantes aqui para vivenciar em Química do jeito que a gente, que é Químico, gosta, que nos encanta e nos faz atuar como profissionais. A ideia é fazer todo mundo gostar de Química, gostar de Ciência e se divertir em uma semana de férias aqui dentro do Instituto de Química. Para quem participa, a animação é grande. Até mesmo aqueles que não querem seguir a área estão ansiosos para a programação da semana. Eu gosto bastante de Química na matéria de escola e achei bem interessante. Daí vai que é essa coisa que eu quero fazer na vida, né? Eu acho bem legal porque nas férias a gente fica, simplesmente fica em casa, sem fazer nada. É bem chato e aqui a gente pode aprender coisas novas, sabe? É muito legal. Química é muito legal, é incrível. Eu acho que é legal a gente conhecer um pouco das outras áreas, mesmo que eu não tenha muito contato, não tenha muito, não gosto de tanto assim, mas eu gosto um pouquinho. Então acho que é legal a gente aprender coisas diferentes. Porque aprendizado nunca é perdido, né? Nada como colocar a mão na massa. O projeto Química em Ação trouxe alunos de escolas públicas para dentro da Unicamp, para que eles vejam na prática o que aprenderam em sala de aula. A gente vai conseguir recolher os frutos do que a gente tinha visto. E a gente vai conseguir falar, nossa, isso aqui realmente funcionou. Não, isso aqui não dá certo, mas acho que é o que vale. Para você compreender uma matéria, é um compilado de conhecimento. Envolve tanto a parte teórica, quanto a parte prática, quanto a parte visual mesmo. Eu acho importante esse programa, principalmente para a gente que está nessa época de vestibular, porque a gente vai ter uma convivência com a universidade, com o curso, com o instituto da universidade. Então é uma forma da gente nos aproximarmos da universidade e que vai influenciar na nossa escolha, na nossa decisão final, o curso que a gente vai prestar. Já quem pretende prestar vestibular, além de aprender, o evento é uma boa oportunidade para conhecer o campus. Quanto mais conhecimento, quanto mais abrangência do conteúdo, melhor. Eu acho que vai ajudar muito. Uma expectativa que a gente tem é aumentar cada vez mais essas oportunidades, de que os alunos entendam os cursos pelos quais eles podem optar na hora do vestibular, para que eles entrem sabendo exatamente qual é a trajetória que o curso pode oferecer. Isso é muito importante para que o aluno inicie e termine o curso, e não, ao meio do caminho, não se decepcione ou entenda que não era aquilo que ele queria. O contato com estudantes de fora da universidade enriquece o ambiente acadêmico, além de incentivar a comunidade a se envolver mais com a Unicamp. É sempre importante a universidade participar da sociedade, participar diretamente com os estudantes, que eles venham aqui, conheçam as pesquisas, o que a gente faz, qual o valor e o papel da universidade pública. Então, é um projeto que já tem muitos anos, tem funcionado muito bem, sempre com excelentes resultados, e a nossa ideia é realmente estimular as pessoas a que gostem de ciência, conheçam mais a ciência. Uma maneira de abrir a universidade para pessoas que têm um gosto especial pela ciência, para vir passar essa semana aqui, e a gente tentar encontrar talentos, né? Porque, às vezes, tem lá uma pessoa que gosta de química, não está muito motivada pelo que está acontecendo na escola ainda, e, quem sabe, vindo para cá, isso acaba despertando interesse. A gente quer que as pessoas venham mais para a Unicamp, que os jovens venham agora fazer essa atividade, e depois eles retornem como estudantes de graduação, de pós-graduação, e todos os níveis de acesso para a universidade. A gente quer que as pessoas venham mais para a universidade.